A Equatorial, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura de Bacabal, realizam durante toda esta quinta-feira a ação mais reciclagem. O evento acontece aqui no Salão Paroquial de Santa Terezinha. Entre os serviços oferecidos estão a coleta de resíduos sólidos como plástico, papel e metal. Troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED. Cadastro na tarifa social de energia elétrica e negociações de dívidas. A ação oferece também teste da Covid-19. Para participar, leve sua conta e seus documentos pessoais. Thaís Mórgenes, da Equatorial, nos dá maiores informações sobre a ação. Esse projeto é um projeto de eficiência energética da Equatorial Energia. É um projeto de reciclagem. A gente recebe plástico, papel e metal. E hoje a gente aqui está na paróquia, no Salão Paroquial. E eu convido toda a comunidade para vir participar desse projeto. Quem tiver seus resíduos em casa, separar eles, trazer que a gente vai pesar. E ele ainda ganha uma bonificação. A gente também está com outros serviços, como a troca de lâmpada. A gente troca lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas LED. Até cinco por conta contrato. Também estamos com negociação de dívidas e cadastro na tarifa social. E esse projeto é só hoje aqui em Macabal? Isso. É uma ação atípica, tá? Que a gente está fazendo em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura aqui no município de Macabal. Até que hora as pessoas podem vir aqui no Salão Paroquial participar dessa ação? A gente vai estar aqui até quatro horas. Então eu convido a comunidade local para vir participar, para trazer suas lâmpadas, para poder trocar. Tragam seus resíduos. Aqui também a gente está tendo teste de Covid, né? Então estamos todos aqui com vários serviços para a comunidade. O secretário municipal do Meio Ambiente, doutor Valder Neto, destaca as parcerias da Secretaria com a Equatorial. A Equatorial, sempre dentro do Comissário de São Edvão Brandão, sempre foi uma grande parceira. Seja dono árvores, ajuda na limpeza da cidade e no embelezamento. E toda e qualquer empresa tem sua responsabilidade social. E essa através da parceria com o município, conseguimos fazer. Nesse cronograma de aniversário da cidade, esse evento no qual os consumidores, os nossos munícipes, podem ter desconto em sua conta social, podem receber árvores, mudas que estão sendo doadas pela secretaria. Podem estar trocando, fazendo cadastro social, renegociando dívidas. Podem estar trocando lâmpadas por lâmpadas de LED. Então são benefícios que são trazidos a toda a sociedade para que possam economizar e consequentemente aumentar seu capital de giro familiar. E aí E aí E aí